Música Fala galera do Youtube, beleza? Marlos trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera o desafio vai ser bem legal Heróis versus vilões Dessa vez colocamos aqui Palhaços do filme de terror Temos aqui dois times de terror E um time dos heróis Vamos começar o nosso desafio Dessa vez caminhando Dessa vez caminhões diferentes Vamos ver se a gente consegue chegar até o final Já está todo mundo preparado E vamos começar Tchau, tchau! 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 Beleza, galera, parecia ser fácil, mas não foi um desafio bem difícil E dessa vez, um ponto para os heróis e um ponto para os vilões Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like para ajudar a gente a se inscrever no canal Muito obrigado, fica com Deus Fui!